Uma participação incrível e muito especial hoje no nosso programa. Bom, a Bem-Estar Implantes, não preciso nem dizer, sempre é uma honra e muito divertido, com certeza, conversar com a doutora Carol. Mas hoje nós temos uma convidada especial, né, miga? Exatamente. Ai, que delícia. Importada de São Paulo, né? Ó, que chique, Isabela! Muito prazer. Eu ia falar, Isa, porque a gente já ficou íntima aqui, né? Mas que bom, seja bem-vinda, viu? Nossa, o prazer é meu, Fabiola. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Nossa, também. Você tá mais, né? Eu tô, super radiante. Pois é, gente. A Isabela, ela veio fazer um tratamento estético. E eu tenho a impressão que, eu não sei como que você conseguiu deixar ela mais linda do que ela já é, Carol. Mas é, foi um trabalho árduo. E aí? Então, menina, porque assim, a Isabela já é amiga de longa data, né? Desde muito tempo, não vamos falar em detalhes de tempo aqui. E eu sempre admirei o trabalho dela, sempre acompanhei, né? Desde redes sociais, pela TV, o que ela faz, o trabalho de atriz. E aí a gente tava com essa ideia de, ela sempre conversando em São Paulo, num jantar, ela comentou comigo que tinha algumas dores e que tinha alguns desgastes que a incomodavam, que ela achava que tava diminuindo essa altura, o sorriso tava ficando um pouquinho diferente do que ela realmente tava acostumada. E aí, a gente conversando, eu falei, eu acho que eu tenho a solução pra você. Ah, e aí ela falou assim, então como que vai ser? Aí eu falei, bom, você vai ter que ir até Joinville. Pouco. Ah, eu adoro. É, então, e aí assim, é gostoso porque daí a gente mata saudades, né? E além do que, ela tá trabalhando, ela vem pra cá, ela faz o tratamento com os melhores profissionais de Joinville, que é da Bem-Estar Implant. Bica! E bem modesta. E a gente, com essa tecnologia nova que a gente tem lá na Bem-Estar, é até importante a gente comentar, que é o Cadicam, né? Que é aquela máquina que faz os dentes através de uma fresadora, é feito um escaneamento. A Isabela, então, não precisou em alguns momentos fazer aquela moldagem desconfortável. E aí a gente conseguiu realizar as lentes dela. Na verdade, a ideia não era mudar tanto o sorriso dela, porque o sorriso dela já era lindo. Era simplesmente devolver a função normal dela, né? Que era esse desgaste, um pouco de incomodação. E, obviamente, aproveitando nisso, já dá uma pincelada na coloração, né, Fabiola? Porque daí ela já pega e já faz tudo, né? A Isabela, acho que foi bem isso que aconteceu. Você sentia dor? Como é que é? Eu tenho ATM, né? Que é uma dor, é um bruxismo à noite. E com isso, ele faz um desgaste nos dentes. Então, como a doutora Carol falou, diminui a altura do dente e muda a sua mordida, muda o seu sorriso. E o sorriso, pra mim, sempre foi a minha marca registrada. Sempre, isso eu sei, porque desde criança os fotógrafos falavam, sorria, sorria. Eu falava, por que eu não posso fazer foto séria? Porque o seu sorriso é lindo, por causa das covinhas, enfim. Harmonioso. E sempre tive que cuidar do meu sorriso. E agora, estou voltando. Agora, pare e rir a vontade. Estou adorando. É, o mais gostoso é que daí a gente aproveita o útil e o agradável, né, Fala? Claro, né, gente? Porque daí eu mato saudades da minha amiga, grande modelo e atriz de São Paulo. E também, ela faz o tratamento aqui na Bem-Estar, então é muito gostoso. Pois é, e a gente está falando em tratamento estético, mas a Bem-Estar sempre foi conhecida como Bem-Estar Implantes. Aliás, o nome é Bem-Estar Implantes. Tudo começou com implante, Carol? Isso mesmo, né? Porque a Bem-Estar, ela vem de uma franquia. Antigamente, a gente era uma franquia lá de São Paulo. E tinha o Implantes no nome. E aí, acabou que a gente tinha que mudar quando a gente finalizou o contrato com a franquia. E eu fiquei com medo de tirar o Implantes, porque já era uma marca registrada da franquia, né? Então, eu deixei. Mas hoje, e antigamente era mais mesmo carro-chefe, né? Sim, aham. E a gente pegou e conversou com a Isabela justamente pra ela dar essas entrevistas e nos ajudar a divulgar isso, porque hoje em dia o nosso carro-chefe também é estética. Principalmente acima de 40 anos, né? Que as pessoas não querem ficar perdendo muito tempo executivo, os modelos que têm pouco tempo. Pois é, eu ia falar isso. Usar rápido, né? É, usar aparelho. Dá pra usar aparelho. Não dá, né, gente? Já foi, né? Impossível, impossível. Tá, Isabela, mas me fala uma coisa. Você vem, faz e vai? É rapidinho assim? É. É? Eu vim, é a terceira ou quarta vez que eu venho, né? Começamos em novembro o tratamento. E já tá quase finalizado. Eu acho que finaliza hoje, eu tenho mais uma vez pra vir. E eu ia te convidar pra jantar? Não. Depois eu ainda volto pra São Paulo, é. Então é sempre assim. Mas então fica na volta, né? Isso, é sempre assim. Ela vem, fica uns diazinhos rapidinho, porque ela também tem os trabalhos dela lá. Porque além de tudo, além da design interiores... Chiquérrima. Esposa, mãe, ela é... Olha, essa menina é ocupada. Então ela tem que vir na correria. Então a gente se organiza tudo. Por isso que é importante falar isso, Fá. Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, Ah, tem que faltar muitos dias de trabalho pra fazer um tratamento. Não. A gente fazendo o planejamento, a gente consegue organizar a clínica inteira. Desde a pessoa da limpeza até o dentista que vai fazer o tratamento especializado. Pra naquele momento a gente focar naquela pessoa, em dois, três dias realizar o tratamento. É, uma coisa eu quero falar. Eu quero agradecer ao doutor Nilson, que assim, é uma pessoa maravilhosa. Um profissional exemplar, excelente. Adorei o seu trabalho, doutor Nilson. Ai, gente! Realmente, realmente é. Ele é muito atencioso. E justamente o fato de eu ter que vir e voltar rapidamente, ele assim, expõe, faz tudo rapidinho. É muito bom. Aliás, uma equipe maravilhosa, né, gente? Eu acho que a gente sempre tem que falar isso. Excelentes profissionais. Né? Um... Qualquer business, mas principalmente quem trabalha com ser humano na área de saúde. Gente, a gente tem que chegar lá e se sentir acolhida, se sentir aconchegada. É muito legal. Isso, porque assim, o principal, desculpa falando aqui, Fabíola, é... Eu queria desmistificar essa coisa também da clínica grande, né? Porque todo mundo fala, ai, clínica grande, você é mais um número lá, né? Ai, não é, gente. Não é. Não é. Todo mundo tem os... Todos os pacientes, na primeira consulta, recebem o cartão com o meu celular pessoal. Não tem essa frescura de doutor não dá celular. Não. Comigo não tem isso, não. Todos têm o meu celular. A Isabela ficou direto com o celular do doutor Nilson, né, Isabela? Sim, direto, falando com ele, direto. Todas as dúvidas que ela tinha, você podia falar direto com o doutor, né? Sim, teve uma vez que eu falei, olha, eu vou ter que, semana que vem pra Joinville, ele já ajeitou a agenda dele, tipo, já falei com ele, direto. Não, e é uma clínica feliz. Sabe quando você entra lá? Todo mundo sorrindo. Todo mundo... Não tem astral, Isabela? Isso agora você não pode falar. Não tem? Tem o astral da dona, né? Bom. Tem o astral da doutora Carol. É verdade. Não, isso eu também tenho que destacar, porque tanto dentro da clínica, quanto fora da clínica, a gente sente, assim, a atuação no mercado da Bem-Estar Implantes, já participa dos eventos, já teve um apoio cultural, né? É importante a gente também dizer isso, que você tá em várias situações, né, onde a Bem-Estar realmente se coloca de uma forma muito importante na cidade, porque cidade pequena, você tá em São Paulo, né, Isabela? Sim. Mas você sabe que cidade, não muito pequena, porque Joinville já não é, mas é importante, né, o empresário participar. Esse relacionamento, exatamente. Então, assim, eu quero até aproveitar e te parabenizar. Obrigada. A gente apoiou, né, Fabiola, o seu filme, né? Foi bem legal. Infelizmente, ontem eu adoeci, não consegui ir na estreia, mas, assim, fiquei acompanhando tudo de pertinho, né? Tô louca pra assistir o filme. Eu também queria... Eu não gosto muito de divulgar a ação social que a gente faz, a gente faz bastante, mas uma delas... Mas é importante, porque serve de exemplo, né? Isso, uma delas que eu acho bem importante, que agora a gente assumiu, Rosas e Saron, que são as meninas que estão tentando se livrar das drogas, né? E tinha um consultório parado há cinco anos. Você acredita? Uma gracinha o consultório, mas eu vou deixar mais pink, mais rosa ainda. Imagino. Vai ser o consultório da Barbie. E aí, a gente tá retomando esse consultório, foi uma emoção muito grande. Domingo eu fui assistir elas falando sobre a vida delas, né? Depoimentos. E depoimento, é. E aí, eu fui domingo, saí da minha casa, fui lá assistir, chorei, me emocionei. É impressionante, porque tem gente de 15 anos até 30, 40. E a gente assumiu as minhas meninas agora. A gente já chama de minhas meninas. Que legal. Então, eu queria ver, porque assim, gente, é importante a gente divulgar, porque elas vivem de doação, sabe? Ah, isso é bem importante. Então, todo mundo que estiver assistindo, que puder imaginar um médico mesmo, elas faziam um Papa Nicolau delas, né? Fazer um laboratório que possa fazer um exame de sangue dessas meninas. Eu tô correndo atrás. Alguns parceiros já estão fechando, o ProMed, com o Giscard, né? Que eu dou a ProMed, já estamos em negociação pra fazer os exames de levantamento, até desde HIV, tudo das meninas. Então, como eu disse, eu não gosto de divulgar muito ação social, porque isso é uma coisa que a gente faz sem precisar retorno. Mas eu tô precisando da ajuda dos profissionais. É, não, mas eu acho que é importante divulgar. Você aí que tá do outro lado da telinha, realmente participe, entre em contato com a Carol, da Bem-Estar Implantes, entre em contato com a gente também. E vamos fazer uma corrente do bem, né? Essa corrente do bem é tão legal quando a gente pode ajudar. E tem que divulgar, porque isso serve de exemplo. Também é assim, né? Mas outra coisa também que eu queria falar, assim, a respeito do processo da clínica, e também queria ouvir um pouquinho da Isabela, que eu acho que é importante saber como que funciona, assim, desde a avaliação que ela fez, desde o tratamento... Todo o feedback, né? Isso. O processo todo, né? O que é importante as pessoas entenderem isso, né? Como é que é feito, né, Isa? Sim, você chega na clínica, você passa por uma entrevista, preenche uma ficha, fala de todas as suas dores, todas as suas alergias e tudo, enfim. A pessoa pega um raio-x teu, né? A clínica tira um raio-x, literalmente, de você. E aí começa todo o processo, super bem tratada, sempre. Mais uma vez eu quero agradecer o doutor Nilson, assim, olha, perfeito profissional, muito bom. Eu tô muito feliz com a bem-estar, muito mesmo. Feliz com a minha sorriza. Ai, sorria! A boa, a boa, a sorria, a boa, a sorria, vale a pena ir lá e fazer uma entrevista, falar com a doutora Carol, ela sempre recebe todo mundo, eu vejo que ela vai lá na recepção, cumprimenta todo mundo, pergunta se alguém tem alguma dúvida, sempre super receptiva. É, acho que essa é a diferença da clínica da bem-estar, né? Que as pessoas têm o acesso direto comigo, então eles sabem que eu puxo a orelha se não tiver do jeito que eu quero, ou se não tiver do gosto deles, né? Porque, às vezes, uma simples, uma agenda cheia, né? Às vezes pode incomodar, porque eles querem agilidade, então eu já vou lá, já resolvo um, já converso com o doutor. Então, acho que é isso que é o importante da bem-estar, assim. É que você é uma pessoa que resolve. Isso. É verdade. Não é? É verdade. A Carol, ela é assim. Eu sou imediatista. Deus me livre se não resolver já. Não, gente, isso é muito bom. Quero agradecer muito a tua participação. Obrigada. Vamos tratar quando você vier de novo. Com certeza. Na próxima já está agendada. Isso. Ô, Carol, e também sempre, né? Bem-estar em plantas do nosso programa. Tão legal. As dicas, né? Que o nosso telespectador escuta praticamente todos os dias. Exatamente. Esse trabalho que você tem feito de esclarecer, sabe? Das pequenas dúvidas, das médias dúvidas e das grandes dúvidas. Isso é muito legal. Então, eu quero te agradecer. Eu também queria te agradecer. Porque eu amo estar com você. Eu amo, amo de paixão. Essa mulher é incrível também, né? Quem conhece, que sabe. Tá bom. Obrigada, Fátima. Em nome da bem-estar e da equipe toda. Obrigada, amados. Então, é isso, né, gente? Olha que bate-papo gostoso, né? Aquela coisa toda que vocês veem aí quase que diariamente nas nossas telinhas, né? A doutora Carol responde. Responde sim, né? Responde aqui, responde lá. Ela está em todos os lugares com essa simpatia. E é isso que a gente gosta. É tirar o profissional da área de saúde de um pedestal e colocar ele do teu lado. Isso é maravilhoso. Isso é gostoso. Isso faz bem pra nós, pacientes. E posso falar uma coisa? A gente merece. A gente quer atenção. É isso mesmo que a gente quer. Bem-estar implantes junto conosco sempre, ó, aqui, hein, no coração.